Você já sabe que o seu curso é online e por isso todas as aulas, atividades e provas acontecem na plataforma, sempre com o apoio dos seus tutores. E o que mais tem de novidade no seu modelo de ensino, você sabe? Lembra naquela época da escola que a gente fazia várias matérias juntas? No seu curso vai ser um pouco diferente. Agora você vai fazer as disciplinas em sequência. Acabou uma, começa a outra. Por isso são chamadas de disciplinas sequenciais. Nas disciplinas sequenciais você vai encontrar unidades de estudo contendo aulas em formatos tanto de texto quanto de vídeo que juntos potencializam ainda mais o aprendizado. E o mais legal é que esses formatos são dinâmicos. Então você pode customizar a fonte do texto, o espaço das linhas, o contraste das cores. Tudo para trazer mais conforto e acessibilidade no seu estudo. Falando em conforto, você não precisa nem sair da plataforma para fazer suas anotações. Dá para fazer tudo na aula mesmo, facilitando bastante na hora de rever o material. Além disso, no final de cada aula você também pode avaliar o conteúdo com estrelas de 1 a 5, ajudando a melhorar ainda mais o nosso modelo. Aí no final de cada unidade, você vai fazer exercícios para fixar tudo o que aprendeu e já sair se preparando para a prova. Além das aulas e exercícios, algumas disciplinas também terão atividades práticas ou trabalhos que vão complementar seu aprendizado no curso. Esse é o modelo das disciplinas sequenciais, mas tem um outro tipo de disciplina com um esquema um pouco diferente desse. É a disciplina paralela. Ela dura o semestre todo e é feita em paralelo às disciplinas sequenciais. Por isso o nome. Só que aqui, os blocos de aula são mais práticos, com mais instruções para a elaboração de um projeto, um relatório ou um trabalho que você vai produzir durante o semestre. Agora, o que é igual na disciplina paralela e nas sequenciais é que no final de cada uma temos a prova oficial. Mas um aviso importante, a prova oficial de uma disciplina só é liberada se a gente tiver pelo menos 75% de presença contando todas as aulas, ok? Então a dica é se organizar para concluir tudo até o período de prova, que você pode consultar diretamente na tela da disciplina, como você está vendo aí. Outra dica valiosa para não se enrolar com os prazos é se organizar para fazer uma unidade por semana. Assim, você dá conta de tudo sem sobrecarregar a sua rotina. E por falar em rotina, esse é o segredo para mandar bem nos estudos. Crie uma rotina de estudos. Se você reservar um horário fixo para estudar e, nesse tempo, tirar todas as distrações do caminho, além de render muito mais, ainda sobra tempo para o lazer e outras obrigações. E para otimizar ainda mais o estudo, você ainda conta com uma biblioteca virtual repleta de livros e artigos gratuitos de autores que são referência em suas áreas. O acesso é bem fácil. É só ir na tela inicial do curso, no item Biblioteca, clicar em Acessar e pronto! Só pesquisar pelo título, autor ou assunto que deseja. Legal, né? Pois é! Esse é o seu novo modelo de estudo. Muito mais dinâmico, prático e completo para te levar cada vez mais longe. Bons estudos!